Salve, salve, rapaziadinha! Começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo como, mais um vídeo de Roblox, mais um vídeo de All Star Tower Defense, então já deixa aquele like porque são dois vídeos. Hoje é o terceiro. Não, na verdade, sim, é primeiro de abril, mas não, não é mentira. Três vídeos, topzera. E, mano, eu ia trazer esse vídeo amanhã, mas eu sempre acho que vocês merecem o melhor. E, cara, atualização. Na verdade, atualização não, mas saiu o Gojeta na loja. Eu queria ter tentado trazer esse vídeo, mas, mano, eu tinha uma coisa pra fazer naquele horário, eu tava achando que seria às oito horas da noite. Não foi, foi às dezenove. E veio o Gojeta na loja. E, mano, agora eu vou deixar pra vocês como que foi, porque também tem códigozinho novo pra vocês. Então, mano, eu fiquei ligado que o vídeo tá top. Deixa o likeão e assiste aí que vai ter o código. Demorou? Bom, gente, se é verdade ou não, o pai conseguiu um código de 150 gemas que eu vou testar agora pra ver se isso aqui é verdade, mano. Acabou de aparecer na minha tela. Mano, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Ih, rapaz! Codiguinho, codiguinho! Mano, chegou a hora. Vou rodar o trem, véi. Se vim o trem, aí é gote demais, mano. Gote demais. Espera. Será que eu consigo? Eu vou liberar um espaço aqui no meu inventário. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos rodar, hein. Será que a gente vai conseguir o Gojeta? Será? Vamos lá. Dois, Captain. Três, Captain. Quatro, Wiki. Cinco, Captain. Seis, o Sasuke. Sete, Wiki de novo. Oito, Sasuke. Nove, um... Um Levi e... Não veio. Bom, mas pelo menos Codiguinho lançado na tela pra vocês. Mano, eu não consegui o Gojeta e provavelmente eu não vou conseguir. Ai, infelizmente. Mas Codiguinho lançado, mano. Eu mostrei o Gojeta pra vocês. Mano, eu juro por tudo que é mais sagrado na minha vida. Vocês acabaram de ver. E eu consegui na minha última de 50. Mano! Eu consegui o Gojeta! Eu consegui o Gojeta! Eu consegui! Ai, eu acordei o cachorrinho, galera. Mano, eu consegui o Gojeta. Eu consegui! Bom, agora eu vou deixar ele dormir. Mano, vocês viram aí, né? Como é que foi. Pegamos... Mano, o brabo tem nome. JP, peguei o bicho. Mano, juro pra vocês, rapaziada. Foi no último. Foi no último. Vou até usar ele... Vou até dar de comida, sei lá, pra Hulk. Tô brincando. Tô brincando com essas coisas. Mano, eu joguei dois Infinites hoje e eu falei, cara... Se vir, vai ser com eles. E, mano, lançou o Kodigin. Peguei o Kodigin. E peguei o brabo, mano. Peguei o bicho. Peguei o bicho. Só que sabe qual que é o problema? Eu posso usar. Por quê? Porque eu não tenho Goku e não tenho Vegeta. Eu não sei se é qualquer um, mas eu acredito que... Não vou poder isso daqui, né, mano? Mas eu não tenho Goku e não tenho Vegeta. Eu acho que qualquer um do Goku, qualquer um do Vegeta, tipo, seja Super Saiyan, eu acho que só não pode ser o Goku Black. Acho que só não pode... É, só não pode ser o Goku Black. O Goku Saiyan, mano, eu acho que rola, tá ligado? Eu vi que muita gente comentou várias coisas pra mim, né, sobre... Sobre o proceder do rolezinho aí, sobre o proceder das coisas. E, mano, quanta gente... Cara, eu tô de cara, tipo assim, real mesmo, mano. Bater aquele papo cabeça com vocês, tipo, mano, papo, papo, papo 10. Eu não tô tancando, mano. Não tô botando fé que eu consegui... O Biruleibs, mano. Eu não tô botando fé que eu consegui... O Parcerizu, mano. Ô, tipo assim, pra mim, é algo que eu não imaginaria que eu conseguiria, porque quando o JP... Ah, peguei no presente. Só que, tipo assim, mano... Deu gente. Deu gente, porque bombou esse negócio, viu? Vou falar bem a verdade pra vocês. Muita gente acabou... É... Muita gente acabou entrando no jogo. Entrou bastante gente. Isso é algo que eu não escondo de vocês. Acabou que muita gente entrou no jogo. Bom. E, cara, muita gente veio atrás pra conseguir o Gojeta também, né? Ah... E isso, tipo assim, é uma coisa triste, porque eu me imagino no lugar das pessoas. Porque imagina, que nem o JP, que pegou os presentes lá na época do Natal. Pô, mano... Eu não sei, não sei qual foi a sacada deles, mas, mano, eu gostei. Pra mim, eu gostei. Agora, pra quem já tinha o Gojeta, deve ter ficado um pouco chateado aí, mas, né? Nem tudo na vida são flores, né? Já diria, já diria, já digo. Nem tudo na vida são flores. O cara com uma TV, um pão na cabeça... Deixa eu ver o que ele vê. Ele já veio de Sasuke aqui. E o meu frisinho, que bonitinho. Bom, mas acabou que, mano, é... Bom, tô feliz, tô feliz. O único problema é que eu não tenho o Goku e o Vegeta. E muitos de vocês falaram que tem um jeito meio maligno de fazer as coisas. De um amigo seu entrar na partida, vocês entram em dupla, um amigo seu entra na partida, e esse amigo... Ai, mano, tipo assim, é... Ai, vocês são pilantrinha, tá? Vamos, vamos, vamos falar a verdade. Você entra no jogo, seu amigo entra no jogo, seu amigo coloca ali o Goku e o Vegeta, quando ele coloca a quantidade, ele vai embora e deixa tu lá sozinho. Essa. Essa é a true. Bom, não sei se funciona, não sei se mudou alguma coisa, mas, né? É o jeito que vocês comentaram aí, demorou? E, cara, muito bom, pelo menos eu consegui, foi um alívio. Nossa, o cara tem Minato, good game, hein, parceiro? Eu não tava acreditando que eu ia conseguir, eu já tinha desistido, até por causa disso, que eu tinha parado de gravar. Se vocês viram, eu parei e eu voltei, porque eu tinha desistido. E eu tava rodando aqueles 50, já na esperança que o dia que não ia vir, tá ligado? Deu que eu não ia conseguir o rolê. Então, mano, eu já, tipo, pô, velho, me lasquei, perdi, tá, perdi, beleza, já era pra mim. Vai pegar o parceirinho? Acho que vai. Não vai pegar, vou ter que dar uma atualizada. Bah, beleza. E aí eu, mano, na minha cabeça, perdi o Gogeta. Porque é uma oportunidade única, né? É uma oportunidade que você não deve perder, porque eu, talvez não que seja o melhor personagem, até porque eu tinha que testar mais pra poder ver esse critério. Mas perder ele não seria muito legal, entendeu? Pelo fato da raridade, pelo fato dele não vai voltar de novo, eu acredito que dessa vez se ele foi, ele não volta mais. Então era muito importante a conquista dele nesse momento, cara. vou upar mais um pouquinho ali a bulminha, hein? Já deu mais uma graninha ali, tá, Mac? Vou upar o Friza, mano, ele vai aumentar, vai subir mais um pouco de dano, 139? 139 mata esses daqui com unhit. Tá, tá tranquilo. Então, aí eu falei, mano, eu não posso perder, arrisquei tudo. Mano, na hora, vocês viram, na hora apareceu o código no jogo, tá ligado? Eu não vi em nenhum lugar, não vi em Twitter, não vi em nada, tipo, o código apareceu ali pra mim, eu peguei e falei, mano, abraço, confiei naqueles giros ali que tinha ali pra mim, né? E... E só deu vapo, mano, só deu vapo. Tá, mano, eu vou arriscar um pouco, eu vou upar a Buma. Ele vai dar 435 pra mim, eu acho que eu tanto. Deixa eu ver o que ele tá fazendo lá. O Minato dele tá level 2, 457. É, ele já tá começando a dar mais dano do que eu. Talvez foi um pouco arriscado eu fazer isso, é, perdi. Perdi. Dá um hit, perdi. É, não devia ter feito isso não. Tentei upar a Buma ali, era melhor eu ter upado o Freeza, até porque é a primeira vez que eu jogo de Freeza, também não tô nem tanto assim com a cabeça com isso. Mas bem, foi mais pra falar do código, foi mais pra falar que a gente pegou a Gogeta, inclusive, eu vou deixar o review onde eu joguei na conta do JP Showcase, como vocês preferirem chamar. Aí, deu pegando a Gogeta, tá aí o videão pra vocês, topzão. não dá pra usar porque vocês estão ligados como é que é, mas eu vou deixar o vídeo aí, é mais pra informar vocês, códigozinho na área, demorou, mas é isso, galerinha, tamo juntão, até o próximo vídeo, é nóis, e tchau! Tchau!